Nhenhenhen, 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 no programa Mistura Digital, Fofoca dos Famosos. Vamos então para a última parte das Fofocas dos Famosos. Sucesso dos anos 90, programa Amigos pode retornar. A Globo deve anunciar hoje o retorno de um dos seus grandes programas de sucesso entre os anos de 1990 e o programa Amigos. Na década de 90, a produção fez muito sucesso ao agregar duplas sertanejas de renomeamento nacional. Da época como Leandro, Leonardo, Chitãozinho e Chorogó, Zezé de Camargo e Luciano e muito mais. As duplas devem retornar com o projeto, porém, no lugar de Leandro, que morreu em 98, vítima de um câncer, deve entrar o cantor Daniel. Vão regravar então aí, né? Tamanho foi o sucesso que o programa rendeu uma outra versão, o Amigos e Amigos. Este também sem Leandro, já que estreou em 98, após o falecimento do cantor. Tá então? É. Retorna então o sucesso dos anos 90, a Rede Globo, programa Amigos. A Rede Globo aí deve anunciar ainda hoje o sucesso de Voltem. Jeremias Reis vence o The Voice Kids e leva um prêmio extra. Após semanas de pura emoção, com as crianças do The Voice Kids, nos encantando com músicas lindas e competições musicais infantis, chegou ao seu fim ontem. Jeremias Reis vence o The Voice Kids e leva um prêmio extra. O integrante do time, The Simone Simaria, chegou com tudo nessa final cantando o clássico On Happy Day. Mas ainda teve espaço para mais apresentações. O cantor Miguinho fez um duelo com Victor Clay na música Deixa. E por fim emocionou todo mundo ao performar tudo que você quiser. A consagração do pequeno, com nada menos que 58,19% dos votos do público, veio após um belo discurso dos três técnicos. Cláudia Leite, a dupla Simone Simaga e claro também Carlinhos Brau. Que sempre tem palavras muito bonitas aí, né? Durante o momento dos técnicos, também descobrimos um prêmio extra nesse reality. As coleguinhas Simone Simaga contaram que além do contrário, além do contrato com a gravadora, o vencedor gravaria uma música com elas. Tá então, Jega Minhas Reis, vence o The Voice Kids. E leva prêmio extra aí na gravação de um CD, de uma música aí, né? Com Simone Simaria. E quem tá de álbum novo é Madonna. É, quem vai lançar então álbum novo esta semana aí é a Madonna. Madonna, isso mesmo, Madonna, dos grandes sucessos aí, né? Internacionais. Madonna esteve desde o último dia primeiro, enchendo sua timeline no Instagram, com vários enigmas. Até então, ninguém tinha estendido o motivo, entendido aí, né? O motivo de um mosaico ter sido feito nas publicações da Rainha do Pop com a letra X. E a espera foi uma boa parte, uma boa, porque ontem, Madonna anunciou por meio das redes sociais o nome do seu décimo quarto álbum de estúdio, que se chama Madame X. E não foi só isso, a diva aproveitou para mostrar para os seus seguidores que está super antenada com as redes sociais. Tá então, Madonna anuncia o novo álbum que se chama Madame X. Em breve aí nas plataformas digitais e aqui também, né? Na web rádio Santa Luzia. Fechando então as notícias dos famosos de hoje, com essa aí então, o novo álbum da Madonna. Fechando então as notícias dos famosos de hoje, com essa aí também, né? Fechando aí. Fechando aí.